Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia, só quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 400 reais pra quem baixar o aplicativo. É isso mesmo, tá pessoal? O link tá na descrição e fixado no topo dos comentários, tá bom? Então baixe agora mesmo, só de baixar você já ganha 200 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha mais 200 reais. Então não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Baixe agora mesmo, link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo pessoal, chegam informações de que o Paulo Souza vai fechar a sua saída da equipe do Flamengo, vai fechar a sua rescisão contratual com a equipe do Flamengo, tá? Após a partida contra o Autos pela Copa do Brasil, tá? Ele foi extremamente criticado mais uma vez. E as informações que saíram é de que o Flamengo vai ter uma reunião com o treinador, com o Paulo Souza, pra fechar a saída do treinador essa semana aí. Beleza? Não tem dia certo pra reunião, não tem dia certo. Mas essa semana vai acontecer, beleza? E sai a informação de que o Paulo Souza vai facilitar, digamos dessa forma, a sua saída do Flamengo. Lembrando que tem uma multa rescisória de 20 milhões de reais, isso mesmo, por quebra de contrato, tá? E então o Paulo Souza, segundo informações, já estaria também cansado de sempre estar recebendo críticas. O time ganha, recebe críticas, o time empata, recebe críticas, o time perde, recebe críticas, sempre recebe críticas, nunca é elogiado. E as informações que temos é que ele já estaria cansado também dos rumores que sempre ligam o retorno de Jorge Jesus à equipe do Flamengo. E que ele, nessa reunião que acontecerá entre ele e a direção do Flamengo, essa semana, vai colocar ali seu desejo também de deixar o clube e vai facilitar na questão da multa, tá? Muito provavelmente, acho que não vai abrir mão, mas vai facilitar, talvez dê um desconto, talvez ali parcele essa multa rescisória e tudo mais, pra poder logo agilizar sua saída do Flamengo, pra que ele possa novamente ter paz na sua carreira, né? Ele que fez tanto esforço pra vir pro Flamengo, mas a torcida não se agradou, ele não consegue fazer o time do Flamengo jogar, é muito longe disso, né? Jogo após jogo, parece que o Flamengo vai regredindo e jogando menos futebol. E então a torcida já perdeu a paciência, a direção também perdeu a paciência, e é por isso que vai acontecer essa reunião entre as partes, essa semana, pra poder finalmente acontecer o desligamento de Paulo Souza do Flamengo. Lembrando que o treinador, segundo as informações, vai facilitar a sua saída, vai ali também fazer a sua parte, digamos dessa forma, pra que ele acerte a sua saída do Flamengo, tá bom? Então essa é a notícia, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, forte abraço, até a próxima notícia!